Música Em fevereiro o anime de Dragon Ball completou 30 anos e a gente aproveita essa marca histórica em 3 décadas do anime para discutir as razões pelas quais ele fez tanto sucesso, seu passado, seu presente e o seu futuro. Para começar a gente explicando porque que Dragon Ball fez tanto sucesso não só no Japão como fora é porque eu acho que ele trabalha muito bem os conceitos básicos do anime shonen. Anime shonen é anime para garotos, é aquela coisa de predestinado, o cara que é fodão ou o cara que tem um caminho para até ser o cara fodão e você mostra o trabalho, ensina valores muito importantes para o Japão como trabalho duro, amizade, companheirismo. É meio coisa da jornada do herói, só que com essa perspectiva japonesa. Japonesa, oriental, isso. E o Dragon Ball soube fazer isso com muito humor. Até mesmo na fase Z, a fase Z vai ficando mais séria, mas ainda tem seus... Tem, a ingenuidade do Goku continua mesmo, né? A ingenuidade continua mesmo, não muda nada. Acho que até um dos pilares assim da história e do carisma do Goku, você sabe que ele é bonzinho, ele é o cara dedicado, o trabalhador e isso faz toda a diferença na história, é por isso que ele supera os desafios e toda a turma. Ele acredita em todo mundo, ele só quer treinar, ele só quer ficar mais forte, ele só quer colocar a prova tudo que ele sabe. É difícil a gente tentar explicar as razões pelas quais Dragon Ball fez tanto sucesso, porque assim como Star Wars no cinema, ele é um anime que fundou as bases para vários outros animes fazendo sucesso. Olhando para Dragon Ball hoje em dia, tudo parece muito óbvio, até manjado. Todo mundo já sabe, ninguém nunca viu e todo mundo já sabe o que vai acontecer. Mas esse é o diferencial, tal qual Star Wars nos anos 70, lá no meio da década de 80 foi Dragon Ball quem teve essas ideias, né? O Akira Toriyama, que lançou e executou de uma forma bacana, que aí depois todo mundo foi copiando. Um dos exemplos mais tradicionais daí é a questão de mostrar a evolução do personagem através de uma transformação. Até então, de cabeça, eu não consigo lembrar de ninguém que tenha causado um impacto tão forte quanto a transformação do Goku em Super Saiyajin. Quando a gente foi assistir Dragon Ball, a gente já sabia tudo o que ia acontecer. Graças a jogo, graças a fita de amigo emprestado de gravação de Japão. Até os títulos dos episódios davam spoiler, né? No próximo episódio, Goku vira Super Saiyajin. Acaba aparecendo um clichê, o que não é, porque foi ele que trouxe isso para o mercado, mas todo mundo, ah, mas não tem surpresa, não tinha muita surpresa. Na época era surpresa pra caramba, né? E hoje, infelizmente, não tem, mas eu acho que isso não tira o mérito de forma alguma. Eu acho que talvez Dragon Ball acabou sendo vítima do próprio sucesso. Deu tão certo, o conceito de você transformar fisicamente o cara e representar um aumento de poder, isso que acabou aprisionando, cara. Sem dúvida. Eles não conseguem encontrar outra forma de fazer uma evolução do Goku sem dar outra transformação pra ele. Os filmes do Dragon Ball e o Dragon Ball Super já fazem isso. O cara já ganhou duas transformações. Toda a etapa final do Dragon Ball Z, eu acho legal porque, assim, ele apresenta variações interessantes dentro do tema transformações. Tem o Super Saiyajin 2, aí tem o Super Saiyajin 3, que fica cabeludo, daí tem o lance da fusão. Nossa, quantas variações, ok, esgotou o tema. Mas nessa, eles mataram todos os humanos, né? Todos ficaram irrelevantes. Desde a época dos Namekusei, eu acho que, velho, os terráqueos, coitado. O Yantia, né? Ah, o Tenshinhan. O Tenshinhan, o humano com três olhos. O Tenshinhan é legal. Até a época do Buu, o Tenshinhan ainda dava um caldo. O cara aguentava uns dois minutos de porrada com o Androide. Esses personagens, eles tinham um pouco mais de importância na hora que o bicho pegava mesmo. E hoje em dia, você não vê tanto mais. Você tinha uma incerteza, né? Quem aparecer, tipo, não vai fazer nada, porque no fim das contas, é o Goku que vai vir resolver. É o Vegeta que vai ter que vir resolver. O Renato e o Frieza. O que eles fizeram com o Gohan, cara, pô, foi vergonhoso. O Gohan já foi o cara que decidiu o Saga. Foi o cara que matou o Cell. E você botar o cara pra apanhar de Minion do Frieza, velho. Pô, não dá, né? Sacanagem com o Gohan, pô. Eu acho triste ver como atualmente a série tá caindo de novo nas mesmas armadilhas que já caiu na época do Dragon Ball GT. Hoje os fãs mais hardcore, né, renegam o Dragon Ball GT, porque parte ruim do Dragon Ball GT é que ele criou transformações malucas, transformações que não fazem muito sentido dentro ali do universo. Eu acho interessantes, mas são viajadas demais. Aí agora vem o Dragon Ball Super e começa a fazer uma salada de transformações, né? Você tem o Super Saiyajin Ruivo, que é o Super Saiyajin Deus. Aí tem o Super Saiyajin Azul, que era a versão Super Saiyajin do Saiyajin... Do Super Saiyajin Deus. Tanto que a própria série mudou a nomenclatura, né? Em certo ponto, acho que é o Vegeta que fala, tipo, ó, eu vou chamar de Super Saiyajin Blue, ok? Ok. Parece que os caras pegaram o que que faz sucesso em Dragon Ball. É Saiyajin, beleza. Freeza, beleza. Agora o Trunks do futuro, que vai voltar, beleza. Pegaram tudo isso e só atacaram. É um fanservice oficial, né? É, o fanservice pelo fanservice, cara. É tipo, tudo bem, tem algumas coisas legais. Tipo, a parada dos universos eu acho que é legal. A parada dos universos é incrível. Universos paralelos, que é uma coisa que tá sendo tratada no mangá também. Mas me parece muito que é só uma sucessão de coisas pra agradar as pessoas, sabe? Tipo, e você não tem um avanço significativo na mitologia do Dragon Ball. Ou novas ideias, né? Eu acho chato você expandir o mundo de Dragon Ball em tantos universos pra repetir ideias, sabe? Ó, nossa, descobrimos um trilhão de outros universos. O que que acontece? Um torneio. Eu acho que talvez isso também não seja só uma coisa de reflexo de mercado, como também talvez um medo de errar, né? O Cavaleiro do Zodíaco tentou isso e se ferrou grandão, né? O Cavaleiro do Zodíaco, ômega, tentou inovar, tentou incorporar elementos mais ocidentais. A escola, a academia. Foi uma investida muito legal de renovar a série. E não deu certo. Só que não deu certo, os fãs não gostaram. Tanto que na hora da primeira temporada e a segunda temporada, eles se dedicaram basicamente a tentar resgatar os fãs antigos com coisas que todo mundo gosta. O Cavaleiro de Ouro. Redesenhar as armaduras. Fazer as caixanas de volta. Então eu acho que talvez a Toei, tendo esse exemplo já do Cavaleiro do Zodíaco, não deu muito certo, já pegou com o Dragon Ball e falou, não, se a gente vai trazer o Dragon Ball de volta, não vamos arriscar. Vamos fazer com o que a gente já sabe. O pior é os elementos que eles usaram pra definir o ponto padrão de o que um fã de Dragon Ball gosta, os fãs começaram a odiar. Nos filmes, a galera, é uma divisão de conceitos, metade gosta, metade odeia. Mas que comédia, muita comédia. Se você pegar todo o escopo de especiais de Dragon Ball, todos eles são embasados na comédia. O irmão do Vegeta, quando ele apareceu, o Táburo lá, então, comédia. Vinha com a esposa dele, a esposa horrível. O próprio Batalha dos Deuses, que tem os braços de um ruivo, metade do filme é pura comédia. Eu acho legal. Eu não achei ruim também, eu gostei. E a galera não conseguiu engolir essa veia mais cômica pros filmes. E a série reproduziu tudo isso de novo. Colocou torneio. Sei lá, meu. Eu não consigo imaginar um futuro promissor pra série, a menos que alguém sente com eles. Peraí, né, galera? O que a gente tá fazendo, né? Vamos colocar umas ideias mais bacanas, deixar de lado um pouco essa ganância de querer segurar o mercado. O triste é que ela saindo ver uma série que é tão fundamental pro mundo dos mangás, pro mundo dos animes, que introduziu tantas ideias originais que viraram padrão. Hoje em dia, o jogo virá dessa maneira e ter que repetir histórias, repetir padrões, pra não necessariamente continuar relevante, porque Dragon Ball nunca vai perder sua importância, mas pra continuar tirando dinheiro dos fãs. Atrair a molecada nova. Porque os velhos vão sempre gostar de Dragon Ball. Isso é um fato, assim, ninguém... Agora, a molecada nova aí, gente que nasceu no final dos anos 90, nos anos 2000, que viveu com o Narto, viveu com o Bleach, essas séries que tem toda uma história entruncada, não quis dizer boa, mas entruncada com poderes e subpoderes, e mescla de sangue, e nada, nada. Dragon Ball não, o Dragon Ball só tem as paradinhas que se transformam. É. Com raiva. Isso. É isso, cara. E ele fica mais forte e pronto, né? Não tem porém. Já era. É, quer lutar comigo? Vamos lutar, eu vou ficar mais forte, você vai perder. Acho que seria mais bacana se pegassem Dragon Ball pra fazer experimentos muito loucos. Nossa. Vamos jogar Dragon Ball super no futuro? Ou, tipo, vamos explorar o passado dos pais do Goku? Eu acho que se é um universo tão grande, tão cheio de personagens e possibilidades, por que não explorar possibilidades muito loucas, muito diferentes, pra, sei lá, tentar descobrir novos sucessos, novas fórmulas, em vez de ficar repetindo a mesma coisa over and over again. E você? O que você está achando de Dragon Ball Super? O que você espera do presente e do futuro de Dragon Ball? Deixa aí o seu comentário, não esquece de curtir o vídeo e assinar o canal.